Com vocês, o fenômeno da internet, a política mais amada do Brasil, a Poxo e sua turma. Com vocês, o fenômeno da internet, a política mais amada do Brasil, a política mais amada do Brasil, a política mais amada do Brasil. Com vocês, o fenômeno da internet, a política mais amada do Brasil, a política mais amada do Brasil.